A Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista da Assembleia Legislativa se reuniu no auditório da FCDL, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, que fica no centro de Florianópolis. Os deputados atenderam ao convite da entidade, que representa mais de 43 mil empresas de varejo do Estado. As discussões foram conduzidas pelo coordenador do colegiado, deputado Nilson Berlanda. O encontro contou com a participação de vários deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar, de representantes do governo do Estado, CDLs de vários municípios catarinenses e outras entidades ligadas ao varejo. O objetivo foi fazer um balanço das ações realizadas no ano passado e discutir os rumos do varejo em 2024. Uma das principais questões levantadas durante a reunião foi a concorrência com as plataformas asiáticas que vendem por meio de comércio eletrônico. Essas plataformas, lembrando que elas são isentas da tributação e impostos até 50 dólares. E tudo isso nós brigamos por essa justiça tributária, que tenha uma igualdade para o nosso comércio estabelecido nas cidades, com o mesmo patamar de vendas nessa isenção ou ao contrário disso, que também sejam cobrados impostos para essas plataformas asiáticas, para que a gente tenha e busque a justiça tributária. Nós, estabelecimentos comerciais, estamos em Santa Catarina, o Brasil todo, nós geramos emprego, nós pagamos todo o tributo, o ICMS, o imposto de qualquer produto. Poderíamos tranquilamente também termos esse mesmo benefício, até 50 dólares, não pagar o ICMS, não pagar o imposto. Mas não, para nós que geramos emprego, estamos estabelecidos, pagamos imposto, o IPTU, nós somos obrigados a contribuirmos com uma nota fiscal de 50 reais, não 50 dólares. O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevec, quer o envolvimento da bancada federal nesta reivindicação. E não tem como o nosso comércio, o nosso varejista, competir com produtos que praticamente não tem imposto, mas isso é uma lei federal e nós temos que trabalhar. E por isso é importante que a frente parlamentar do varejo aqui em Santa Catarina atue também junto com a Câmara Federal, com o Senado, e a pressão no próprio governo federal para regulamentar isso e acabar com essa concorrência desleal. Outra pauta da reunião foi a dificuldade que os lojistas vêm enfrentando para realizar obras de acessibilidade em todas as casas comerciais do Estado, como determina o Ministério Público de Santa Catarina. Na maioria das cidades são prédios antigos, é muito difícil avaliar cada caso, acho que cada cidade tem as suas particularidades e tem que ser estudado junto com as suas cidades dentro do plano diretor, soluções para que a gente possa atender a essa acessibilidade. Claro que temos que atender a acessibilidade, mas também temos que entender como as cidades foram construídas ao longo do tempo. E hoje é difícil, muitas delas é difícil, instalar um elevador, instalar banheiros acessíveis. Então por isso que nós precisamos abrir o discurso, esse debate, para que a gente encontre soluções para cada cidade aí instalada, onde está instalado o comércio varejista. Os integrantes da Frente Parlamentar também adotaram como pautas para 2024 a simplificação das regras para a mudança do contrato social das empresas após a morte do proprietário. Hoje, o herdeiro só consegue transferir o bem para o nome dele após quitar todas as parcelas do ITC-MD, o que pode paralisar os negócios por vários anos. Outra pauta em debate foi a aprovação do projeto de lei de autoria do presidente do colegiado, deputado Nilson Berlanda, que passa a permitir notificação eletrônica ao cliente em débito. Hoje, a lei permite apenas o envio de carta-aviso pelos correios. Todas as reivindicações do setor constam agora da ata da reunião e serão encaminhadas pela Assembleia Legislativa aos órgãos responsáveis. Os lojistas querem leis estaduais que facilitem a atuação do comércio.